Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E vamos que vamos, né? Comentar mais um pouquinho sobre a chegada do Pedro Eliseu. Que maravilha! A mãe tão preocupada e de repente o garoto nasce cheio de alegria. Isto é, trazendo alegria para todo mundo. Vocês viram o que o Eliseu fez? Ele preparou até uma confraternização ali entre as equipes para a chegada do Pedro Eliseu. Isso é maravilhoso, né? A pessoa já chega querida. Agora eu quero dizer o seguinte. Será que com essa receptividade toda, o Pedro Eliseu será aquela criança quietinha, parada, sabendo que ele teve o carinho de todo mundo aí da equipe? Vocês viram a curiosidade de todo mundo quando foi mostrar o papel? Olha bem, todo mundo subiu gente na janela para ver o Pedro Eliseu. Que criança abençoada, né? Então eu tenho certeza que todo mundo está torcendo. Eu tenho certeza que você está feliz. A Jaqueline também já mudou, né? A forma de pensar. Com certeza agora ela está mais tranquila. E pelo que Eliseu falou, daqui a pouco já está em casa. E tudo vai dar certo. Se até que deu certo, se até que Deus cuidou, com certeza, né? O resto Deus já se encarregou de aperfeiçoar todas as coisas. O que vocês acharam? É bem fortinho o Pedro Eliseu. Eu acho que ele vai dar muito trabalho, né? A Jaqueline vai correr muito atrás dele. O pai também, né? O pai estava lá, né? Todo bobão assistindo, vendo a foto do menino junto com o pessoal. O pessoal ali parabenizando o seu Dinho, né? Que sempre tem uma palavra de força, de esperança, de fé. E que é maravilhosa. Então o seu Dinho também discursou um pouco. Contou as suas experiências. E agora resta o quê? Agora resta os pais colocar a cabeça no lugar e pensar o seguinte. Olha, não posso ficar de corpo mole. Porque daqui a pouco ele vai começar a agitar a galera. Porque é uma criança muito esperada. É uma criança que, com certeza, já chegou cheio de saúde. Então eles vão ter muito o que fazer para poder correr atrás dessa criança. E no mais, a gente torce, né, pessoal, para que essa criança possa ter saúde. Porque tendo saúde, o resto vem depois. Não é assim que você escuta as pessoas falar? Quando se tem saúde, o resto acontece. Fique na vontade de Deus, né? O mais importante é isso. Porque quantas pessoas, né? Tem tanta coisa, tem tantos bens materiais. E de repente, não tem saúde. Eu vi a filha de uma pessoa que é tão rica, milionária, bilionária, trilionária, tão rica, que era filha de um presidente. E esse presidente, alguma coisa importante, morreu na época da Covid. Ela disse o seguinte, de que vale o dinheiro? Se meu pai, com tanto dinheiro, morreu por falta de ar. Então, não foi o dinheiro, falta de dinheiro. Porque tinha dinheiro para comprar bancos de saúde por todos os lados. Banco de sangue. Tudo que precisava, no financeiro, ele tinha. Mas, de repente, o que faltou para ele foi o ar. Ele não conseguiu respirar e acabou falecendo. Mas a gente continua pedindo a Deus em misericórdia a nossa vida. Porque o mais importante para a gente é a saúde. Todo mundo quer um pouquinho a mais. Todo mundo quer sentir feliz com aquilo que está nos sonhos. Mas, a maior realidade é a nossa saúde. Você tem saúde? Você tem tudo. Porque a pessoa que tem saúde, ele tem ânimo para poder fazer as coisas. Para correr atrás. E Deus abençoa. Não é assim? Então, pessoal. Deixa aí nos comentários algo ligado à saúde. O que você acha da pessoa que tem saúde? E o que você acha da pessoa que tem dinheiro e não tem saúde? O que fazer? Comenta aí. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E fiquem na paz. Até.